Eu comprei o shampoo em pasta xalate de machado da Lola, será que eu fui trouxa? O xalate é um shampoo em pasta, só que diferente de outros shampoos em pasta da Lola que vocês já devem ter conhecido ou talvez não, ele é bem sólido mesmo, ele parece tipo um sabonete em barra que foi colocado dentro de um potinho. Então ele não é tão cremoso quanto outros shampoos em pasta, ele parece um pouco mais que um shampoo sólido. O que eu achei sobre ele ser um pouco mais durinho ao invés de um pouco mais pastoso? Eu achei que ficou um pouco difícil de diluir na mão. Vocês estão vendo aí um mini vídeo agora de eu tentando diluir ele na pia pra ficar mais claro pra vocês verem. Tá vendo que ele despedaça antes de dissolver? Eu achei que isso deixou um pouco mais difícil de usar o shampoo. Shampoo em pasta, shampoo sólido já é um pouquinho mais difícil da gente acostumar de usar, porque a gente tá acostumado a tirar o shampoo de um potinho e jogar na cabeça e tá ótimo. Só que no caso do shampoo sólido ou no shampoo em pasta, a gente tem que pegar um pedacinho ou então molhar bem o shampoo e aplicar no couro cabeludo, massageando bem. Eu achei que isso deu uma dificultada. Quando eu comparo, sei lá, com um shampoo tradicional da Lola, que é líquido mesmo, ou então o Morte Súbita, que é o shampoo esfoliante, esse aqui perde alguns pontinhos. Apesar dessa situação dele ser um shampoo difícil de espalhar, ele é um shampoo que faz muita espuma, mas mesmo assim é uma espuma bem suave. Eu vou ler um pouquinho da proposta aqui na embalagem pra vocês e eu tô sem óculos, então pera. É... não, não é fácil de aplicar, mas... tudo bem, a gente tem que ter autoestima. Minha fórmula tem ação antioxidante intracuticular, que reduz a fragilidade capilar e repara a densidade dos fios, perdida pela frequência de processos químicos ou mecânicos. Ajuda a evitar pontas duplas e a quebra, recuperando a superfície do fio com o cabelo visivelmente mais macio e saudável. Então o que que eles prometem? Eles prometem que é um shampoo reconstrutor. Eu não sou muito da Vibes de acreditar que shampoo faz parte das etapas do cronograma capilar, mas, na teoria, essa é a proposta. Eu não senti diferença, lógico que eu usei duas ou três vezes só, então, poxa, pra um shampoo, duas ou três vezes é pouco tempo, pra vocês saberem. Só que eu não compraria com o objetivo de restaurar o meu cabelo. É mais porque é prático de levar na bolsa, num vaso e tal, e é muito cheirosinho. Eu achei esse bem cheirosinho, fazia tempo que a Lola não fazia um creminho ou um produtinho, assim, cheirosinho. Ele tem uma vibe meio chá, meio perfume de macho, assim, sabe? Gostoso, bem gostosinho. Em relação ao preço, eu acho que vale muito a pena. Eu paguei, acho que R$19,90 e vem 100 gramas. O shampoo hidratante, por exemplo, da linha G da Lola, custa uns R$30,00. E eles mesmos prometem que 100 gramas de shampoo sólido rendem 6 vezes mais do que 100 gramas de shampoo líquido. Então, só pra ele render mais, já é uma... Opa! Tutupão! Só pra ele render mais, já é uma super compra. É... Que mais que eu senti, assim? Ah, espuma é super suave, eu achei que limpou bem, mas não é uma limpeza num objetivo de detox. É uma limpeza levinha, tipo, eu não usaria ele depois de correr no sol. Mas, depois de um dia normal de vida de pessoa que trabalha em casa, é um shampoo que limpa o suficiente. Lembrando que eu tenho uma raiz mais seca. Se você tem a raiz mais oleosa, pode ser que você sinta um pouco mais de falta de uma limpeza um pouco mais potente. Eu quero fazer só algumas comparações com o Motsubita, que é um vídeo que já tem aqui no canal. Inclusive, vou deixar aqui no card e na descrição, pra vocês assistirem depois, caso vocês fiquem na dúvida de qual comprar. O Motsubita, ele limpa mais, até porque ele tem uma proposta detox esfoliante. Mas, mesmo limpando mais, eu achei que o Motsubita tem um efeito hidratante e um cheiro mais gostoso do que o de Matcha. Então, se eu fosse escolher... Ah, e eu só vou ter um shampoo sólido. Seria o Motsubita. Esse aqui, ele é bacana, mas ele não é tão bom. Então, quando a gente vai pra perguntar, ah, foi uma compra meio trouxa? Foi. Foi, porque eu tinha o shampoo perfeito e procurei um outro shampoo pra ver se ele era tão perfeito quanto. E não foi. Não tô falando que ele é ruim. Poxa, ele limpa a sua cabeça, ele faz o que ele tem que fazer. Mas ele não chega nem nos pés do Motsubita. Isso não. Muito obrigada por assistir. Essa foi a minha opinião sobre o xalate, o shampoo em pasta da Lola. Não esquece de deixar o seu like pra me ajudar. Se você já usou esse produto, tem alguma dúvida sobre esse produto, é só comentar aqui embaixo que eu prometo responder o mais rápido possível. Beijos e até a próxima.